A batata quente da instalação de unidade de uma grande empresa em Patos está com a Câmara de Vereadores há quase um mês A Casa recebeu o projeto de lei no dia 19 de abril Nós recebemos o projeto por parte da Prefeita Francisca Mota Ele foi protocolado e lido através da mesa diretora e de imediato nós encaminhamos o projeto para a Comissão de Constitucionalidade que é quem disse que o projeto pode ter os seus trâmites legais e nós estamos aguardando que esta comissão se posicione em relação ao parecer, se parecer favorável ou contrário para que a gente possa trazer essa discussão para o plenário A presidente da Câmara de Vereadores, Nadir Rodrigues explica que já recebeu essa semana um documento da empresa cobrando rapidez na aprovação ou não do projeto Nós recebemos hoje um documento por parte da empresa um documento que foi protocolado nesta casa solicitando que a Câmara vote esse projeto em caráter de urgência também recebemos um documento da Prefeita Francisca Mota Na realidade o que a empresa faz é apenas um apelo para que a Câmara vote haja visto o empreendimento que é para Patos a necessidade que tem da Câmara sinalizar se de fato é viável para Patos implantar este projeto e para que a empresa se organize mas já a Prefeita Francisca Mota não ela mandou já um documento oficial um documento que irá para discussão em plenário que é um pedido de urgência que diz que esse projeto após a aprovação desse pedido de urgência ele virá para plenário em cinco dias úteis com ou sem parecer isso sim é importante Conversamos com alguns vereadores membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para explicar em que pé está a avaliação desse projeto Nós da Comissão de Legislação, Justiça e Redação nós recebemos o projeto há poucos dias e estamos analisando o trâmite legal a juridicidade dele para vermos a viabilidade, a admissibilidade ou não com isso ao chegar aqui o projeto nós pedimos um parecer jurídico do Procurador da Casa, o Tuzela Acerta a qual já emitiu seu parecer em seguida chegou aqui uma emenda dizendo que a Prefeita só emitiria o decreto após fazer uma consulta nos meios objetivos que não foi bem objetivo nos citou lá quais são esses meios nós também pedimos um parecer ao Procurador que chega nesta casa hoje o parecer No terreno de mais de 47 mil metros quadrados passa seis ruas e são essas seis ruas que devem ser autorizadas pela Câmara, a Prefeitura do Município do A para a empresa e aí sim o empreendimento poder ser construído Música Música